Olá, eu sou o Fulmer, eu tô aqui no Livro Inferno novamente Tô com o cabelo bagunçado Mas, foda-se, eu tô jogando no novo catálogo Novo não, né? O quinto O quinto ou o sexto? O sexto, o sexto, desculpa, eu tô meio bugado Bom, já vou queimar tudo mesmo Que que é isso? Armadilha para ursos Mas a criança não é um urso, mas tá bom, beleza? Só isso? Porra, tô sem grana nenhuma, velho, que mentira Ah, vou comprar logo, tô sem tempo Só quero queimar, é um bigodido, mano Que que é isso aqui? Armadilha para ursos Será que pega? Deixa eu ver Pega? Puta que pariu, pera Abri a armadilha Não funciona, mano Ah, foda-se, vou queimar mesmo Quebrei o bigode, puta que pariu, velho Tá, não sei se funcionou ou não Mas peguei dinheiro Caraca, velho, eu tô pobre Tá, que que é isso aqui? Maria Dinamite Só os mais corajosos conseguem domar uma donzela ardente Olha aí, mas não é pimenta Que que é isso aqui? Bola, vou comprar uma bola Vou comprar a Maria também Oh, a serra elétrica Serra, fura, maçarico Caraca Fura, maçarico, essa serra, viado Vamos comprá-la também Porque a gente tem coisa pra cacete Dois? Caralho, é caro, viado Deixa eu limpar aqui Gosto de queimar Nossa O que é isso? Ah, mas eu não comprei essa porra Eu não comprei isso Meu Deus Nossa Nossa, ela tritura tudo, mano Vamos queimar ela pra ver Será que ela explode? Explode? Não, acho que não explode, não Beleza, pega dinheiro Ó, o filhado também faz barulhinho Caraca, nem queimar Queima essa porra Puta que... Mano, sério Não vai queimar Vai ficar assim pra sempre Beleza Vamos... Não, vou queimar a dinamite aqui, né? Que que é isso aqui? Cartas de vidro Você pode embaralhar... Embaralhar as... Que? Embaralhá-las Mas elas cortam suas mãos Ué Entendi O que que é isso aqui? Mão de lenhador Vou comprar o troféu musculoso Puta que pariu Musculoso, viado Ó, ele tá fazendo assim, mano Caraca, eu comprei Comprei o troféu musculoso E aí? Vou pegar essa aqui Boa aqui Dinheiros Boa Tá, beleza Vou colocar ela aqui no canto Será que pega fogo? Deixa eu ver Pegou fogo? Não sei Vou colocar o fogo aqui Pra ver se ela pega Ó, uma carta Ah Três pontos Ali no inferno Foi projetada para ser um brinquedo quente e seguro Mas eu não já li isso no outro vídeo Enfim Para os jogadores de todas as cidades Por favor, consulte seu pacote de informações de diversão Para uma listagem de dicas úteis de segurança Incluindo Hashtag 24 O fogo não deve ser utilizado fora dos confins Na sua lareira ali no inferno Isso seria perigoso Violação de direitos autorais também Com amor Senhora Nancy Entendi porra nenhuma Mas vamos queimar também Vamos queimar já tudo Essas porra Essas cargas de vidro aqui Oxi Ele apagou meu fogo, hein Hum Ficou estranho Nossa Eita porra Ele é pesado Pera aí Porra Pera Deixa eu colocar ele aqui em cima Nossa Nossa O que eu tô fazendo, velho Não sei o que eu tô fazendo Mas peguei dinheiro pra caramba Pelo menos, né Vamos queimá-la O que é isso? Desodorante musculoso Barbeador musculoso Tá Não sei porque eu comprei Opa Peguei, peguei Nossa Peguei no alto Mano Eu sou muito bom O que é isso? É mão de lenhador? Vamos queimar a mão de lenhador Vamos comprar já essa porra aqui O que é isso aqui? Deixa eu ver alguma coisa aqui Ixi Não, não Selos ok Beleza 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 Vou pegar todos os selos mesmo Focke o Focke o Vou querer explodir Vou ter que explodir, mano Caraca Vai, não queima essa porra Ixi Tá andando, viado Pegou vida Tá, beleza Beleza Olha os gatos Os gatos começam a tripar nessa porra No seu jogo favorito Para dentro da sua casa Minecraft, viado Minecraft Eu já comprei o desodorante? Não, né Não, não sei Comprar essa bomba instável aqui também Porque eu quero Só porque eu quero Caraca Tá queimando ainda Vamos comprar tudo Vamos comprar tudo aqui De uma vez Sem palhaçada Beleza Vou colocar a bomba aqui O desodorante aqui E a árvore de Minecraft aqui Tá, pera Isso Só queimar tudo Focke o O que é isso que subiu ali? Tá subindo uns pixels, velho Mano, você viu? Subiu uns pixels da árvore Eu acho que eram uns pássaros Não sei Eu sou milp Foda-se Não ligo pra isso Sofro bule Porque eu sou milp mesmo Pera Que tem dinheiro aqui, ó Peguei Peguei mais dinheiro Tá, beleza Duzentos cródios Duzentos cródios, mano Vou comprar Vou comprar essa mala Maleta legal Ótimo para fazer amigos Influenciar pessoas Mano, pera Cadê a minha carta de crédito, mano? Mano, eu vou queimar também Eu tenho outra carta Peraí Quando vai surgindo ali Deixa eu ver Se eu comprar Comprar maços de cigarros Aparece Aparece nas classes O cinema Entendendo o ponto de ônibus Perto da sua casa Não entendi Porra nenhuma Mas tá suave Outra carta Nossa Você é um bom comprador Obrigado Só eu compro mesmo Só falta um catálogo Passa eu tô rápido Mas o que acontece depois disso? Você se divertiu? Hum Eba Ah, é pra mim responder esse sim Mas sim, sim, sim Com amor Só eu nem sim Só isso? Não entendi Porra nenhuma Vamos comprar a maleta Vamos comprar também Comprar tudo nessa porra Por quê? Porque eu quero Porque eu posso Porque eu tenho bastante dinheiro Tá, beleza Colocar o cartão aqui E a maleta aqui Porque Uma influencia na outra E deve ser um combo Sabia Sabia, velho Muita porra Caraca Nossa, ganhei bagulho pra porra, hein Cê é louco Queimar aqui também Pegar aqui também Queimar tudo aqui também Colocar o cigarro aqui também Porque eu quero Queimar, queimar tudo aí Queimar, isso Puta que pariu, hein Nossa Tão tossindo Nossa, tem alguém tossindo Por causa do cigarro É isso mesmo É isso mesmo Já parou, já Tá, nossa Peguei dinheiro demais, mano Nossa Vamos gastar tudo Com essa porra Bomba congelante Mano, eu vou fazer outro combo aqui, mano Tá, mano Não sei Não sei que combo que é esse Depois eu vejo Vamos queimar tudo Ah Ah Ah, tá Beleza Preciso de combo, né Quantos combo eu preciso Quantos combo eu preciso Tenho Quantos combo eu preciso Pra liberar essa 45 Tenho 41 Beleza, viado Combo Amor de sua Mano, vamos Vamos queimar tudo primeiro Sem 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 Palhaçada, né Eu vou queimar aqui Dá pra aproveitar o fogo Vamos queimar aqui Nossa Congelou Congelou Queimo mais Não fez Fez sentido, né Porque congelou Nossa Que susto O que é isso aqui Que eu não entendi, mano As abelhas Vou queimar tudo Queimei As moscas É mosca? Que abelha? É mosca, velho Não é mosca? Queimei as moscas? Queimei Ó, tem outra Não Não tem mais Acabou Caralho, que da hora Opa Queimou ali, hein Queimou ali que eu vi, hein Beleza Mano, eu tô queimando tudo Fuck you Tô queimando tudo Meu cabelo Tá uma merda Que eu tô ligado Foda-se Beleza Mas, vamos queimar mais Tá Queimar mais, né Terminado de queimar Caixa de som potente Homens de verdade Só usam Subrover A não sei que porra é essa Caralho, é muito caro Não é nem pra mim comprar outro Nossa, é muito caro, mano Nossa, essa caixa é cara Deve ser potente Deixa eu ver Peraí, ela vai fazer som Meu Deus, mano Que foda Caralho Eu não para Mano, eu não para, cara Nossa Explodiu a caixa potente Mano, caralho Ganhei Caralho Ganhei grana demais Carro monstro Domingo, domingo, domingo Não entendi porra nenhuma Caralho É o ônibus do outro, mano Deixa eu ver se é um combo Cadê o ônibus? Tem um ônibus, mano Acho que é da primeira tela Aqui, ó Olha só Minha mente é brilhante, mano Nossa, que mente brilhante que eu tenho Deixa eu ver Opa, vou pegar você que vai me dar dinheiro Tá, tá Mano, ó Vou queimar esse carro E esse carro Vamos ver no que vai dar, mano Vamos ver Vai, é um combo Não, não é um combo Não é um combo Pensei que era um combo Podia ser um combo Podia ser um combo Podia Mas eles não quis, né Fazer o que, né Quem sou eu? Quem sou museu, né Quem sou eu, né Beleza Livro da escuridão Trouxe desgraça Para todos que possuíram Esse tá em promoção Caralho Cacete, mano Vou comprar também Tá, mano Caralho, mano Pesado, hein Mano, esse livro aqui é pesado Você viu? Livro de maldição Vamos queimar tudo aqui Queimar tudo porque eu quero Queimar aqui também, né O livro de maldição Eita, tá chovendo É Porra, o que tá acontecendo, mano? Começou a chover Mano, não entendi nada Não entendi foco em nada Não entendi nada Não entendi nada Vamos fazer um post-combo agora Vamos fazer vários combos Combo porque eu quero, tá ligado? Combo aqui Eu tava vendo os combos Combo comida estírica Combo bodybuilder Cadê? Combo fogo de artifício Combo madeira Combo mão de poker Mão de poker? Eu acho que aquela mão Cadê? Mano, mão de poker, mano Tem que ser a mão Cadê a mão? Essa mão E essas cartas de poker Se for Se não for Não é Mano, isso daqui, ó Serra Bodybuilder Eu acho que é barbeador Musculoso Não, bodybuilder Eu acho que é esse aqui E esse daqui E esse daqui também É um combo Tem outro combo, mano Que é esse aqui Surpresa Penso Tá, mano Não sei, velho Deixa eu ver Mano, sei lá Acho que é, mano Eu não sei Eu, pera Vou comprar tudo Não quero esperar nada Vou comprar tudo Porque sim Porque sim Porque sim Porque sim Comprar tudo Pera Vou fazer o bodybuilder Que é O way, né E o troféu de bodybuilder Que é Certeza Certeza que é Falei que era Tomei até um susto Tava na cara já Tava na cara O que é? Você colocou? Não sei Tá Eu vou colocar As cartas Aqui, né As cartas De poker E a mão É um combo Certeza Ainda vou queimar, hein Mano É, ó lá Combo mão de poker Caralho Eu não sei porque Eu tô me assustando Opa Vou queimar também Vou queimar tudo Essa porra Eu não sei o que é Eu não sei o que é Enquanto isso Vamos ler as cartas Reportagem Meteorológica Meteor... Tá porra Meteorológica Especial É Vem levando Desses que o conseguimos Nos lembrar Ou talvez Nossas memórias Estejam virando Cinjas Ha 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 No F e graça Três pontos A prevenção para amanhã Nossa Algo que não Presenciava Presenciava Já vamos Há muito tempo O sol Apareceu Está nascendo Está se pondo Uh Meus olhos doam Diretamente do balão meteorológico Sobre a chaminés Sobre a cidade A meteorologista Não entendi porra nenhuma Tá nascendo sol Tá todo mundo feliz Que tá nascendo sol Isso é lindo É bonito Mano Acho que esse aqui é um combo Cadê? Tem outro aqui também Porque os dois se parecem Né? Cadê? Tem um que se parece aqui Mano Que ele é foguinho também Que ele é de fogo Mano Cadê? Aqui achei Olha lá Estouro Os dois tem os mesmos olhinhos Tá bom? Eu vou queimar esse O desodorante Ih Coloquei errado Ih Coloquei errado Queima tudo logo Só pra ter dinheiro E se for pra ter Será? Não sei Tá Só pra Só pra Ixi Puta que pariu Mano Tá Ixi Que pariu Tá Beleza Só pra ter o dinheiro Só pra ter o dinheiro Enquanto isso Deixa eu fazer O do É esse Esse aqui E esse mano São tudo de músculo Os três são bagulho de músculo Porque eu tenho certeza Que é um combo Nossa Os meus bagulho Tá acabando Tem que economizar Tá Ó Esse é de músculo Esse também é de músculo E esse aqui é de músculo Os três são de músculo E é um combo Certeza mano Falei que era um combo Músculo Porque são músculo É São músculo E eles não pedem músculo Tá lá na cara Não para Se fizer na mãe Esse aqui é um combo Esse aqui tá na cara Porque os dois tem olhinho Os dois se par Porra Cacete Nossa Eu sou sem feio Puta que pariu Mano Tá soltando fogos Até agora Beleza O gato tá bem atrás Vai derrubar a câmera Sai daí Vai Gato safado Pera Ó Tem um combo E tem Esse aqui Que é um combo também Que é um combo também Deixa eu carregar lá Porque eu não quero gastar Porque Certeza que vai ser pesado No último Cadê mano Tem um combo aqui Que é de madeira também Nessa porra Caralho Ó Essa bicicleta Isso daqui E eu acho que Isso aqui É um combo Certeza 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 Ó o gato De novo Sai daí Filha da puta Ó Eu acho que Esse aqui é um combo Com um bagulho de pixel Isso é pixel? Ih caralho Não tem mais espaço Mas eu acho que é Deixa eu ver Já abriu pra ele fazer o combo aqui? Não Puta que pariu Afon Vai logo mano Ó Esse aqui é um combo Com esse Certeza Certeza que é um combo mano Ó Ah sabia Viado Nossa Sabia muito mano Nossa Como eu sabia mano Como eu sabia mano Eu sabia Eu sabia Eu sabia Viado Vamos queimar isso aqui Mano Puta que pariu mano Deixa eu limpar aqui mano Deixa eu limpar aqui Limpar aqui O fogo Né Porque eu acho Puta Ai Puta Que mano Não vai limpar mano Puta que pariu mano Tá Ó Eu acho que é Pera Deixa eu limpar aqui Ó Eu acho que é Esse caro Né Esse caro E essa motinha Os dois é um combo mano Na verdade os três Sabia Sobre rodas Mano Eu previa mano Nossa Senhora As crianças Tava gritando Tadinhas Eu previa O perigo E o caos Mas ninguém agora Pode me apresentar Eu acho que isso é um combo Certeza mano Nem vou respirar mano Certeza que era um combo mano Certeza mano Deixa eu jogar o fogo pra lá mano Porque vai dar bosta Vai dar bosta Filha da polvo Vai dar uma bosta Beleza Ó Eu acho que é Eu acho Certeza mano Sabia Caça os patos Ah Porque saem os patos Nossa Nada a ver O que eu tinha pensado Mas tá bom Nada a ver O que eu tinha pensado Mas tá bom Queimar já Esse negocinho aqui Mano Eu acho Que eu me fudi Porque Não sei Puta que pariu mano Deixa eu ver mano Dá pra mim comprar Comprei o outro catálogo E eu vou ficar por aqui No próximo episódio eu termino Já fiz bastante combo Não é mesmo E eu vou tentar fazer Todos os combos Desse jogo Todos Mesmo que seja Colando Procurando Pesquisando Espero que vocês me ajudem Aqui nos comentários Pra eu fazer outro combo Desse catálogo Porque eu sou meio retardado E não sei direito Espero que vocês gostem Um beijo E tchau